E olhem só que legal, a Prefeitura de São Bernardo iniciou nessa segunda-feira, foi dia 26 né, inscrições para cursos e oficinas culturais na cidade. Acompanhe com mais detalhes a seguir. A Prefeitura de São Bernardo do Campo, por meio da Secretaria de Cultura, oferece atividades gratuitas para todo o público da cidade. São mais de 50 cursos livres e oficinas culturais ofertados aos moradores. A lista de cursos contempla as áreas de música, teatro, artesanato, pintura, fotografia, capoeira, arte circense, acesso digital, entre outros. As inscrições vão até o dia 16 de março e podem ser feitas das 9 da manhã ao meio-dia e da 1 da tarde até as 5. Serão 15 equipamentos municipais espalhados pela cidade. Para ter acesso aos locais de inscrição e dos cursos, basta entrar no site da Prefeitura de São Bernardo. Muito legal né gente, as aulas tiveram início no último dia 26 e as inscrições se encerram dia 16 de março agora. Para os interessados e mais informações, entre em contato por meio do telefone 26309346. Ou então pelo e-mail cultura.formação, sem o seu cedilho é claro, arroba sa, ou são, S-A-O, Bernardo, tudo junto, sp.gov.br. Bom, bom, bom.